Desde sempre sozinho, sem confio em ninguém Eu estou fechado com a escuridão Desse mal eu me tornei seu refém Eu em espaços enfim me pergunto se eu sou vilão Você só sabe meu nome, mas no fundo não me conhece O que eu vivi no passado, a amizade se esquece Não sabem pelo que eu passei, a verdade só eu sei O caminho que eu trilhei, a chama de gente eu magoei Incidiu, fogo espalhou, me carbonizou Minhas emoções e meus sentimentos, então não vi nem isso ficou E o que restou, tristeza, ódio, rancor E no final você está vendo um monstro que você mesmo criou Todos somos marionetes, fácil de serem controladas Presos em uma linha, incapazes de fazer nada Se eu pudesse falar do ódio desse mundo que eu já sinto Toda minha raiva, tudo que eu tenho guardado Porque você só me critica, queimado pela escuridão Fogo, imensa imensidão Fogo, eu zerei um vilão, caso precisar Liga três e não dá pra curar Liza de um passado Já se passam, horas se vão, eu continuo Na mesma dia de noite mal dormida, preocupações que eu carrego Estou em um loop infinito, vivendo esse tal ciclo Preso em um arreirinto, começando do zero Tem dias que eu tô tipo subzero, sou tão frio Que congelo até mesmo o fogo do inverno Tem outros que eu tô tipo escorpião Eu não irei ceder, vingança é o que eu procuro obter Eu não sou mais o mesmo, eu mudei toda minha afeição Eu te cremei da minha mente e pra mim você não existe mais Eu tô pouco me fodendo, pro teu sincero perdão Assado fica no passado, pra mim nunca ficou pra trás Ouvi com os meus olhos o que ninguém viu Sem rumo, sem respostas, eu sinto um vazio Tão sufocado pela fumaça, sem enxergar mais nada Por queimado pela escuridão Fogo Imensa imensidão Fogo Eu serei um vilão, caso precisar Cicatrizes não dá pra curar Lidas de um passado Hey! Iê! Eu serei um vilão, caso precisar Cicatrizes não dá pra curar Lidas de um passado Iê! Eu serei um vilão, caso precisar Liga três e não dá pra curar Lidas de um passado Tú Yeah, yeah E aí